Grêmio Não vai ser ligado no Globo Nós estamos aqui no estádio do Paco Lua em São Paulo Globo, a gente se liga em você Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer O próximo jogo é sempre mais importante O Caio está com a gente para analisar o jogo E eu tenho uma curiosidade, você como um ex-jogador de futebol pode tirar essa dúvida O pessoal fica pensando só naquele jogo mais importante Ou um papo de o próximo é o mais importante é verdadeiro? É verdadeiro Quando você entra em campo, quando a bola começa a rolar Você esquece um pouquinho o que está acontecendo e se concentra no resultado Se concentra no adversário que você tem pela frente Hoje eu vim te apoiar Para de ver campeão Para de ver campeão Hoje eu vim te apoiar Para de ver campeão Bola em jogo para você ligado na Globo Para quem não torce para nenhum dos lados Curta um grande espetáculo Seque quem você acha que tem que secar Torça para o time Que melhor lhe agradar E a gente vai curtir sem dúvida Um grande espetáculo Ramiro Troca a bola Passou no primeiro lance Já foi cercado Lindo o lance Faz abertura Para um espaço muito mais livre aqui para jogar E perceba pela reação da torcida Na medida em que começa a tocar muito a bola Que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade Vem uma chiadeira Na hora que acelera a torcida sobe junto Tenta partir para o contra-ataque É uma oportunidade dessa bola aérea Tenta organizar o lance Grêmio É uma oportunidade dessa bola aérea Não conseguiu chegar Chute de fora Foi lá e ficou com ela firme Olha que boa bola nas costas da zaga Relógio já vai caminhando para 29 do primeiro tempo É uma oportunidade dessa bola aérea Agora tem um escanteio Continua 0 a 0 Outra para dentro da área Buscou Passou no primeiro lance Já foi cercado Deu certo sem querer Tenta organizar o lance Spalma Quase teve a chance de fazer O gol Essa aproximação já tem seu valor, né, cara? Essa é a chegada dos volantes que a gente pegava Globo, a gente se liga em você Gol, um por todos, todos por uma Vai arriscar o chute A jogada foi muito bem construída até a hora da finalização É mesmo uma pena que a bola não entrou É, mas tem discussão não, o gol é perdidíssimo, né? Foi aquilo que você começou É o relaxamento da facilidade do facilidade E muito se repete esse tipo de jogada em um lance assim Vai fazer o cruzamento, tenta chegar no fundo Bateu pro gol Bateu quente Gol Do Grêmio Grêmio Só pra dar mais emoção Atenção é de lado a lado Os jogadores lutando pra manter o resultado E o árbitro Apita A gente faz um rápido intervalo E volta daqui a pouquinho Globo, a gente se liga em você Bola em jogo Pra você ligado na Globo Conta a partir pro contra-ataque Cabechou Boa bola Lance perigoso Voltou na frente Bateu pro gol Faz a defesa Grêmio Virou o jogo E vai tocando bola E vai tocando bola E vai tocando bola Ramiro Deu certo sem querer Lindulas Grêmio Everton Barros Barros Bateu pro gol E ela passa Raspando a trave Ela raspa a trave E dá uma olhada O goleiro Já tinha ido Com os olhos Ele tirou Posição agora Normal Ele entrou na área Que é a bola longe Da área Ramiro Tenta organizar o lance Tenta organizar o lance Tenta organizar o lance Grêmio Agora tem o escanteio É uma oportunidade É uma oportunidade dessa bola aérea É o que acontece Bola cruzada Vai arriscar o chute E a chance do gol Essa ele foi simples Objetivo E aí volta A sua Tem muitas boas qualidades Tem qualidades Ele sabe fazer coisas Diferentes no futebol Tem que esperar um pouco Pra ele saber a hora de fazer Quando tem que tocar simples Eu acho que tem que dar um tempo Ele tem qualidades Olha o golaço que ele fez E se continuar assim Faz mais Porque existe uma fragilidade Absurda E uma diferença muito grande Dessas duas equipes Arthur Ramiro Agora o contra-ataque Grêmio E vai tocando bola Vai arriscar o chute Se colocaram Do gol Do Grêmio Do Grêmio Do Grêmio Recebeu Boa bola Foi abusado Incompetente Do Grêmio 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma